Hoje estarei ensinando a descompactar arquivos de imagem ISO, usando um programa iHRA, renomado para fazer a compactação e a descompactação de arquivos. Estarei deixando o nick para download abaixo desse vídeo. Aqui está o nosso arquivo de imagem ISO, que estarei descompactando com o programa iHRA. Você tendo iHRA, já descarta todos aqueles outros programas que você baixava para simplesmente descompactar o seu arquivo de imagem ISO. Por isso, você vai clicar com o lado direito e clicar aqui extrair. Pronto! O seu arquivo já foi descompactado. E aqui estão os seus arquivos, ok? Se vocês gostaram amigos, dê um joinha, ok? Assiste mais os meus vídeos aí no Youtube, se inscrevam, comentem sobre o vídeo e valeu! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!